No Resolvendo Questões dessa semana, nós vamos ver a Lei 6766, que disciplina o parcelamento do solo urbano. Então vem comigo, porque essa é uma das leis mais importantes no mundo dos concursos da arquitetura e você não pode ficar de fora. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E a partir de agora, nós vamos resolver questões de uma das legislações de urbanismo mais cobradas em provas de arquitetura, que é a Lei 6766, que disciplina o parcelamento do solo urbano. Vocês pediram demais essa legislação aqui, então a partir de agora nós vamos resolver questões sobre ela. Primeira questão. Segundo a Lei 6766, os loteamentos deverão atender ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos. Será obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 5 metros de cada lado, 10 metros de cada lado, 15 metros de cada lado, 20 metros ou 25 metros. 15 metros de cada lado, a alternativa correta é a letra C. 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. Próxima questão. Não será permitido o parcelamento do solo urbano nos termos da lei. A. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, por não ser possível assegurar o escoamento das águas. Errado. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, antes do pagamento de inerização aos proprietários. Isso não tem nada a ver. C. Em terrenos com declividade igual ou superior a 20%, não, é igual ou superior a 30%. Então a C também está errada. D. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, até aí ok, exceto se houver projeto que assegure a segurança pública. Não, essa parte não existe na norma. E a letra E. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Ok, esse é o nosso gabarito, né? Letra E. Próxima questão. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, de acordo com a lei sobre o parcelamento do solo urbano. Os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Então vamos lá, primeira sentença. As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Essa primeira questão está correta, né? Então, verdadeiro. Próxima, dois. Os lotes terão área mínima de 100 metros quadrados, já começou errado, né? São 125 metros quadrados. E daí, e frente mínima de 5 metros. Aí está ok. Mas daí a primeira parte está errada, então falso. Três. Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa notificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. Nós acabamos de ver essa questão, né? Está correto a três também. E a quatro, as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. Correto também. Então, nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, né? Gabarito, letra E. Próxima questão. A Lei nº 6766 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Nesse sentido, sendo aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário em determinado prazo, sob pena de caducidade da aprovação. Nesta senda, assinada a alternativa que contempla o prazo correto disposto na referida lei. E o prazo que o loteador tem para submeter um projeto aprovado, tanto do loteamento quanto do desmembramento, ao registro imobiliário é de 180 dias. Gabarito, letra E, né? Próxima questão. Via de regra, o parcelamento do solo é de competência dos municípios. No entanto, caberá aos estados disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos. Letra A, quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município ou que pertença a mais de dois municípios. Não, ou que pertença a mais de um município. Errado. B, quando o loteamento abranger área superior a 500 mil metros quadrados. Não, quando o loteamento abranger área superior a 1 milhão de metros quadrados. C, nos casos em que houver intervenção estadual em município. Não. D, quando o loteamento ou desmembramento estiverem localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Ok, esse é o nosso gabarito, né? Letra D. Mas vamos ver qual é o erro da letra E. Nos casos previstos em lei complementar estadual, desde que com autorização da maioria simples dos membros de Assembleia Legislativa do Estado. Não tem nada disso na norma, né? Então o nosso gabarito é a letra D. Próxima. De acordo com a Lei 6766, somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos e zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. No entanto, será proibido o parcelamento do solo. A. Em terrenos com declividade igual ou superior a 10%. Não, 30%. B. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Tem uma coisinha pra falar pra você sobre esse item específico, ó. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação e ponto. Não tem nenhum salvo, não tem mais nenhum adendo. Porque todos os outros itens, todas as outras situações, nós temos uma condição na sequência. Então, por exemplo, em terrenos onde a declividade seja igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas. Tem a continuidade. Na outra aqui, ó. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias portáveis até a sua correção. Todas elas têm o se não depois. Esse é o único caso das condições geológicas em que para por aí. não tem uma continuidade, não tem um adendo, não tem uma ressalva. Então, fique esperto, tá? Então, a B também tá errada. Vamos pra C. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Exatamente. Esse é o nosso gabarito. Mas vamos continuar. D. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, independentemente das providências para assegurar o escoamento das águas. Não é independentemente. Se tomaram as providências para assegurar o escoamento das águas, então pode ter sim o parcelamento. E a última, em terrenos que tenham sido aterrados com material inadequado. Não, não é com material inadequado. É com material nocivo à saúde. Tá ok? Então tá errado também. Nosso gabarito é a letra C. Próxima questão. Com base na lei 6766, quanto ao parcelamento do solo, assinale a alternativa que possui o termo que a sentença se refere. Então vamos ver qual que é a sentença. Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Se estamos falando com aproveitamento das vias, do sistema viário, então nós estamos falando de desmembramento. O nosso gabarito é a letra B. Nós precisamos saber diferenciar loteamento de desmembramento. Loteamento é com criação de novas vias. Desmembramento é com aproveitamento do sistema viário. Essa é a grande diferença. Então fique esperto. Próxima. A Lei 6766 e suas atualizações definem as regras para o parcelamento do solo. Com relação ao disposto nessa lei, é correto afirmar. A. Em um loteamento com área de 500 mil metros quadrados, caberá aos estados disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos. Não. Em um loteamento com 1 milhão de metros quadrados. Abaixo disso é o município que determina. P. Considera-se loteamento a subdivisão de glebe em lotes destinados à edificação com o aproveitamento do sistema viário. Não, aí é um desmembramento. Está errado. C. Como requisito urbanístico para loteamento, os lotes deverão ter área mínima de 100 metros quadrados. Não. Deverão ter área mínima de 125 metros quadrados. Mas você conseguiria matar a questão? Mais uma oportunidade. Porque lá na frente ele fala. E frente mínima de 10 metros. Não. Frente mínima de 5 metros. D. É permitido que o lote esteja situado em até duas circunscrições. Não. É permitido não. É proibido. Um lote não pode estar localizado em mais de uma circunscrição. E a letra E deve ser o nosso gabarito. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias. Nós já vimos isso. Está certo. Sob pena de caducidade da aprovação. Esse é o nosso gabarito. Letra E. Próxima questão. De acordo com a lei 6766, não será permitido o parcelamento do solo, além de outros... Você viu como que esse tema cai em prova, né? Mais uma questão dessa permissão do uso do parcelamento do solo, né? Vamos às afirmativas. Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar escoamento das águas. Ok. Está correto. Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, ok, sem que sejam previamente saneados, né? Ok também. E a três, áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção, também está correto. Então, todos estão corretos. Gabarito letra D. Próxima questão. Segundo a lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, os loteamentos deverão atender que as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. E os lotes terão a área mínima dele. Então, aqui ele está querendo saber qual que é a área mínima do lote, que nós sabemos que é 125 metros quadrados. Então, aqui nós temos duas alternativas com 125 metros quadrados, né? A letra B e a letra E. Só que, então, nós temos que saber a segunda medida, né? Que é a medida de 5 metros de frente. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E, porque a letra B está falando 6 metros de frente, né? O gabarito, letra E, 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Próxima! Segundo a Lei nº 6766, aos estados cabe disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos quando localizados em áreas de interesse especial, em área limítrofe do município ou que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas. Bem como quando o loteamento abranger área superior a, nós já vimos, alternativa sobre isso que é 1 milhão de metros quadrados. A alternativa correta é a letra D. Próxima! De acordo com a Lei nº 6766, que trata do parcelamento do solo urbano, julgue o item subsequente. O que diferencia o desmembramento do loteamento é o fato de que, apenas no primeiro, no desmembramento, ocorre subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente. Está correto, né? Certo! Próxima! Para preservar os mananciais, ao longo das águas correntes, é proibida a construção de qualquer edificação em uma faixa de 15 metros para cada margem, salvo alguma legislação específica que possua exigências maiores, caso em que se aplica maior exigência. Também está certo, né? Olha, a CESP foi bozinha, tudo certo. Próxima! De acordo com a Lei nº 6766, julgue o item. Os compromissos de compra e venda, uma vez registrados, não admitem retratação. Exatamente! Também está certo! Eles não admitem a retratação. E agora vamos à nossa última questão. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, nos termos da Lei nº 6766. Com as suas devidas atualizações sobre esse tema, é correto afirmar que a. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública e esgotamento sanitário. Ok, exceto o abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e via de circulação. Aí esse exceto, está tudo errado, né? Então, A está fora. B. Se considera desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura de novas vias. Não, aí é loteamento, né? Errado! C. Se considera loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento. Não, aí é desmembramento quando tem o aproveitamento. Então, está errado também. D. Se considera lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situa. Exatamente, é a lei escrita. Então, está correto. Esse é o nosso gabarito. Letra D. Vamos ver qual que é o erro, então, da letra E, né? Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos e zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica. Até aí, ok. Assim definida pelo plano diretor, ok, ou aprovadas por lei estadual. Não, ou aprovada por lei municipal. Esse é o erro da questão. Então, o nosso gabarito é a letra D. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual que é a próxima lei que eu devo fazer questões aqui no canal. E até o próximo vídeo.